Arbalife chegou pra mim pelos produtos, eu comecei a tomar os produtos, comecei a sentir logo na primeira semana mais energia, mais disposição, mais saúde, já eliminei peso e eu pensei, né, se os produtos são tão bons, imagina a oportunidade. E eu fui conhecer um pouco mais a fundo do que se tratava Arbalife, né, e alguns pontos me chamaram muito a atenção. Primeiro ponto, disse em relação ao produto, né, já falei pra vocês, pra mim são os melhores produtos, a empresa que mais cresce, que mais vai crescer. Segundo ponto, eu poderia ajudar mais pessoas a melhorar sua forma física, a melhorar sua vida financeira, eu queria aquilo pra mim e eu queria poder compartilhar isso com mais pessoas. Faz 16 anos que a gente se juntou a essa empresa maravilhosa, foram muitas conquistas, eu sou muito grata a essa empresa. Quando eu conheci, quando eu comecei Arbalife, algumas pessoas vieram me falar, mas Beatriz, você é jornalista, por que você vai por esse outro caminho? Mas eu tinha certeza que eu tava no caminho certo. E hoje é o melhor momento, a melhor empresa pra você fazer parte, juntos a nós nessa jornada, sejam todos muito bem-vindos a Arbalife e sucesso. Eu já fui garçom, já fui técnico-opiadoras, já fui funcionário em público. O fato é que eu fui pra uma apresentação da Arbalife, eu vi os produtos, vi os resultados de negócios e eu fiquei entusiasmado, porque a gente poderia ir ensinando as pessoas a gostarem da gente, do nosso acompanhamento e dos produtos, e montar uma equipe maravilhosa. Então, com um sistema de apoio e treinamento, uma pessoa comum, como eu e a Neide, podemos ir mudando a mentalidade e nos tornarmos pessoas prósperas, ricas em amigos, saúde e dinheiro. Então eu tenho 50 anos, me sinto jovem e estou na Arbalife, uma empresa realmente extraordinária, com produtos há décadas à frente, uma empresa conhecida, sólida. Então, junte-se a nós e eu desejo que você queira mudar a sua vida como nós mudamos a nossa. Encontrei a Arbalife num momento muito difícil da minha vida, não estava bem financeiramente, não estava bem com o meu restaurante, eu buscava uma oportunidade que eu pudesse ser um pouco mais presente, eu não me sentia dona da minha casa, esposa do meu marido, mãe dos meus filhos, e eu comecei os seus produtos e me dei 24 quilos. Fui até uma extravagância e conheci mais da missão da Arbalife, os valores da Arbalife, fiquei apaixonada por tudo que entendi e voltei decidida a me tornar uma membro da equipe internacional do presidente. Hoje eu desenvolvo Arbalife não só aqui em Sergipe, mas a nível nacional, tenho equipes a nível mundo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida, são várias viagens, conheço vários países que eu tenho certeza que eu não teria essa mesma oportunidade se eu continuasse lá, como dona de um restaurante, e o que eu posso falar sobre a Arbalife é que eu realmente fiz a melhor escolha. Eu de formação sou administradora de empresas e fazia doce na época da faculdade para ajudar a custear meus estudos. E foi na faculdade que nós recebemos o convite de uma professora para ir até um evento e conhecer a oportunidade de negócio da Arbalife. Há 11 anos atrás, quando nós tomamos a decisão de ir a esse evento, nós começamos a entender que a gente poderia mudar a direção das nossas vidas. E foi lá nesse evento que a gente começou a sonhar e acreditar que tudo seria possível. Hoje eu desfruto de uma vida incrível, tenho tempo de qualidade com os meus filhos, sou uma mãe presente e viajo o mundo com essa empresa. Então, se você tem sonhos a realizar, você está na empresa certa, vem com a gente que você vai conseguir conquistar tudo o que você deseja. Nós conhecemos essa oportunidade exatamente há 22 anos atrás. E o que nos chamou a atenção naquele momento? Que seria uma grande empresa, a Arbalife, e que ela nos proporcionaria uma possibilidade de poder trabalhar a partir de casa. Eu, naquele momento, era dona de casa, tinha nene pequeno, mãe de três filhas, e eu visualizei poder desenvolver essa oportunidade e poder ajudar nas despesas da casa no orçamento doméstico. Eu, como empresário no mercado caçadista na época, entendi que seria uma oportunidade de um plano B. O plano de marketing da empresa era muito compensatório e entendi que se nós ajudássemos mais pessoas a buscar as suas melhorias de qualidade de vida e buscar também os seus ganhos tradicionais, poderíamos ter com isso, dentro do plano de compensação, do plano de marketing da empresa, um ganho paralelo. Então, estamos muito felizes porque não estamos nem no meio do caminho e essa caminhada já valeu a pena. Estamos ajudando muitas pessoas a chegar no nível que a gente se encontra e, com isso, com certeza, vão ser os negócios para muitos e muitos anos ajudando as pessoas. Obrigada, Arbalife. Obrigada, Arbalife. E eu vi nesse negócio uma possibilidade de fazer isso, passear o que eu fazia. Mas, depois que eu conheci os produtos, eliminei 5 quilos e vi que existia uma possibilidade de ajudar ainda mais as pessoas. Eu tinha pessoas com problema de peso na minha casa e aí eu comecei a investir pesado para trabalhar com isso. E aí minha vida mudou completamente. Eu atingi esse nível tão incrível, né? Pude ajudar a vida de milhares, centenas de pessoas e milhares de pessoas através de impactar essas outras pessoas também. Pude ajudar as pessoas da minha própria casa a terem saúde, a rejuvenescerem, a melhorarem o seu estilo de vida. E o mais incrível, que eu mais sou encantada com tudo isso, é que esse negócio une qualidade de vida, une prosperidade financeira, une saúde. E o mais incrível para mim, liberdade. Eu sou mãe, sou presente na vida dos meus filhos, mas também sou uma pessoa que buscou minha carreira de sucesso e a Herbalife me completa por inteiro. Obrigada, Herbalife. A minha atividade antes da Herbalife, eu era balconista de loja, o Dirceu era representante comercial. Eu comecei a usar os produtos, comecei a ter resultado, as pessoas começaram a perguntar. E a partir disso, nós fomos convidados a participar de uma reunião de oportunidade Herbalife. Herbalife. Nessa reunião, nós gostamos do que a gente viu, dos resultados, das histórias, dos depoimentos e tomamos a decisão de iniciar. Compramos nosso kit inicial e nos tornamos consultores independentes com o objetivo de ganhar uma renda extra. Hoje nós temos um estilo de vida mais ativo e saudável. Hoje nós temos liberdade de tempo. Hoje nós podemos viajar, conhecer lugares do Brasil e do mundo. Temos liberdade financeira. Temos mais tempo para a nossa família, para os nossos filhos. E só temos a agradecer. Eu conheci essa oportunidade da Herbalife há 17 anos atrás. Eu faço parte da equipe de presidente da companhia Herbalife Nutrition. E eu estou muito feliz com essa oportunidade. Quando eu comecei a construir esse negócio, o que me chamou muita atenção foi poder construir liberdade. Poder trabalhar com essa oportunidade em qualquer lugar. Isso realmente me encantou. E eu me lembro logo daquele começo o que me fez iniciar rapidamente. Foi o baixo investimento que esse negócio proporcionou. Você pode começar bem tranquilo essa oportunidade da Herbalife. E você pode alcançar os altos ganhos dessa companhia. É um negócio realmente muito eliminado. Estou muito feliz com esse negócio. Antes da Herbalife nós éramos músicos. Estávamos extremamente insatisfeitos com a nossa carreira, nossa profissão. E o fator que nos fez a entrar no negócio da Herbalife. Primeiro foi a qualidade dos produtos. E os resultados que os clientes tinham ao usar os produtos. Segundo foi a integridade e a seriedade da empresa. E terceiro foi a oportunidade de construir liberdade através do plano de marketing. E o diferencial que eu vejo na Herbalife realmente é a oportunidade da gente mudar a vida das pessoas. Ajudar os nossos clientes a melhorarem a saúde, a qualidade de vida. E também as pessoas que têm sonhos, eles realizarem os sonhos aqui dentro dessa empresa. E também um dos fatores importantes é que o nosso negócio é um negócio extremamente sustentável, já que é baseado em clientes satisfeitos. Obrigada, Herbalife. Meu nome é Sérgio Túlio, eu sou de Manaus. Eu sou a Carol, sou de Santos, São Paulo. Nós somos membros da equipe de presidentes da Herbalife Nutrition. E hoje nós realizamos o sonho de morar aqui nos Estados Unidos. Eu fui a um evento, um evento super interessante, onde falava das tendências mundiais. Foi apresentado os produtos, onde eu me interessei bastante. E também a oportunidade de negócio. E ali eu conheci o plano de marketing e vendas da Herbalife. Aquele plano de marketing me fez sempre olhar para o próximo passo, até nós chegarmos à equipe internacional de presidentes. O que mais me chamou a atenção na Herbalife é que eu nunca conheci nada igual. Me lembro que quando eu conheci a oportunidade da Herbalife, eu sou economista e eu comparei a rentabilidade de fundos, de aplicações, com o lucro da venda. E achei super interessante, quis fazer parte. É um negócio que a gente pode fazer a partir de casa. A gente fica super feliz de impactar a vida de outras pessoas com os produtos de nutrição e com a própria oportunidade de negócio. A gente tem visto pessoas da nossa organização viver exclusivamente do negócio da Herbalife como a gente e terem excelentes resultados. Com certeza, acho que essa é uma grande motivação que a gente tem. Ver pessoas que nós falamos da Herbalife, entraram para a Herbalife, estão realizando seus sonhos. Então passar um filme e tudo o que aconteceu na nossa vida, nós estamos hoje aqui morando nos Estados Unidos, é realmente um sonho. Não sei se esse agente multiplicador fez total diferença a nível de futuro, porque chega um ponto na vida que você já alcança os níveis hierárquicos de algum negócio, da tua companhia e já ganha um dinheiro suficiente para estar dentro do grupo, da minoria econômica do teu país. Mas quando você não vê o teu trabalho impactando outras vidas, acaba que isso não é tão a longo prazo assim. Então ver esse retorno realmente é maravilhoso. Há 23 anos atrás, quando eu conheci a Herbalife, que era gerente regional de recursos humanos de um banco, e estava insatisfeito com a possibilidade, com a falta de possibilidade de crescimento. Eu adorava o que eu fazia, mas também tinha muito medo de perder o meu emprego. Foi justamente isso que me fez levar essa portada da Herbalife Nutrition muito a sério. Eu vi uma grande possibilidade de crescimento e uma oportunidade de construir algo sólido e confiável, que garantisse um futuro melhor para mim e para a minha família. Então, nesses 23 anos, nós realizamos muitos sonhos, dentre eles, mantermos em forma, com boa saúde, com esses produtos incríveis, viajar pelo mundo, que a Sheila adora, eu também adoro, conhecer outros países, lugares fantásticos. Também conquistas materiais, padrão de vida, estilo de vida. Mas o mais importante que eu vejo são as habilidades que nós passamos a desenvolver, coisas que nós não tínhamos. Então, quando eu volto no tempo e olho 23 anos atrás, se eu estivesse começando hoje nesse negócio, com certeza olharia para o futuro e diria, vamos ter os 20 anos mais incríveis de nossas vidas. Fantástico, obrigado.